E aí rapaziada, chegando com mais um episódio do Garoto TJ, já estamos aí conversando com o nosso empresário porque a parada hoje, ela é insana. O nosso overall já subiu desde o início da série de 55 para 60, o garoto está começando a jogar melhor, está fazendo gol, o último episódio fez um golaço. E no campeonato até o momento a gente está conseguindo a quarta posição que nos dá garantia de jogar a série A do ano que vem. É a última rodada, o último episódio dessa temporada aliás e a gente vai tentar de qualquer maneira conseguir o acesso e de repente até beliscar uma chance em um outro time maior aí da primeira divisão. Artilharia aí da série B para quem pergunta está com o Alfredo Morelos, o Morelos do Santos tem 19 gols. E para aqueles curiosos de plantão, olha só como está aí a Libertadores, os grupos, os times que foram disputar. Mas tem um detalhe, aqui também tem pré-Libertadores, é o pet mais completo do mercado que vocês possam imaginar. E estamos aí de oitavas, quartas, semi, estamos na decisão e o Botafogo levou rapaziada. O Botafogo conquistou a Libertadores desse ano diante do Bahia. No calendário hoje temos agora de sequência o time do Amazonas onde tem Krakenel em campo hein. Moleque está aqui no pet também, temos o Brusque, temos o Santos, temos o Coritiba e vamos fechar aí o campeonato diante do Guarani na última rodada. E vamos lá para a partida mano, dá um confere aí ó. Ao lado do Jota no ataque está o garoto Krakenel da nossa série lá no PES 2021 com o pet. Vai ser maneiro o encontro dos dois. Já falamos ao vivo ali de mais um jogão da série B, está curtindo a série voadora no like e já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, nas redes sociais todas que estão aí na descrição, principalmente meus outros canais. Geração Gamer 2 e 3. Vire membro agora também nesse exato momento para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. E é o valor menor possível que o YouTube deixa colocar, apenas R$ 1,99. Bora lá para o jogo, esse aí é o pet da equipe BM PES. É o melhor pet do mercado para PES 2021, atualizado toda semana. E com uma mega promoção para quem adquirir aí pelo link do Zap vai ter acesso. Além de entrar aí no nosso grupo Geração Gamer, vai ter acesso a um mês de graça de atualizações. Lembrando que eu não faço parte do pet, eu só anuncio e eu recomendo porque é top demais. Bora lá então hein mano, olha o Krakenel ali do lado do Jô. Vai rolar a bola. Foco na missão, vamos buscar mais uma vitória. E o Krakenel está com a 26 do Amazonas. Chegou hein mano. DJ deu opção, já meteu um passe maneiro ali na ponta esquerda. O meia atacante do Ituano está na área, mas acredite se quiser, o nosso camisa 4 fez isso. E tem jogada ali, tem batido em cima da defesa, vamos pegar o contra-ataque. DJ no movimento, já pediu, já abriu o jogo lá na direita. Vamos ver se dá uma boa jogada. Melhor acompanhar ali, senão esse maluco perde. DJ ainda com ele, tentando espaço, tem opção ali, o toque é bom. Centro avante domina, a TJ está do lado. Tabelinha funciona, ele mete na área o chute do camisa 10. O cara experimentou né, só que esqueceu que tinha um zagueiro na cara dele. Cara, e o Jô mete o gol, o Krakenel vai lá para abraçar o cara. A gente toma 1x0. Foi nessa cobrança de lateral ali ó, o cara mandou lá na área véi. E o Jô testou no cantinho. Tomar gol de lateral é complicado. Vamos ver o que dá para fazer hein. Agora mais do que nunca, pelo menos o Ituano vai ficar um pouco mais ofensivo, pelo menos é o que eu imagino. Partida fora de casa está tensa. Kraken TJ ali, já vai tentando essa invertida. Boa, saiu com a gente. Cruzamento ali, tentativa também de cabeçada. Volta ali com o Amazonas, o Ituano vai martelando para tomar essa bola. É agora hein, é agora. Só vamos. Tem opção ali ó, já carregou, ele vai perder véi. É o meu pai sagrado. Tinham 3 opções, tinha o TJ, tinha um na esquerda, um na direita. Ele cismou de perder essa bola. Vamos ver lá TJ. Já manda aí moleque, excelente. Rente a linha lateral. O moleque vai correndo, pede cruzamento. O nosso, mano. Véi, eu tenho que sair do Ituano. Eu tenho que sair urgente. Ó, e o Krakenel saiu hein. Foi substituído agora. Saiu cansado a lenda Krakenel. Não deu para a gente encarar ele assim no mano a mano né. Mas a gente enfrentou o moleque pela primeira vez. Vamos lá, vamos lá. Agora véi, pode ser a última chance. Ele vai perder a bola. Quer valer quanto? Quer valer quanto que ele vai perder a bola? Ah, meu Deus do céu. Por que que ele correu para lá? TJ ganha. Valeu TJ. Vai meu filho. Vai meu filho. Toma essa bola aí, pelo amor de Deus. Não dá véi. É só a gente que corre nesse time. Fim de papo. 1x0 para o Amazonas. Krakenel levou a melhor diante aí do TJ. E agora manos, vamos encarar o time do Brusque. É jogo danado. Porque a gente caiu para a quinta posição. E no momento, obviamente, a gente está fora da primeira divisão. Vamos ver se vai sobrar mais bola. Se o time vai jogar mais. Vai ter condição da gente fazer alguma coisa. E já vamos pegar a primeira moleque. Vai para cima deles. Velocidade está melhorando. Condicionamento. Carregando bola também. Valeu demais. Vai pintar o gol. Volta dentro. Tamo na luta. Enquanto houver chance, a gente vai brigar por essa vaga na primeira divisão. Jogada iniciada aí com o Kraken TJ. Ela seguiu firme e forte. E a bola está lá dentro da rede. Brusque tenta. Vai chegando de frente ali. Vai encarar a marcação. Defesa não corta. Os caras finalizam. Está com a gente, hein? Bora lá, TJ. Deixa com o pai, mano. Deixa com o pai. Toca aí. Vamos lá, TJ. Vai, TJ. Boa, moleque. Mete marcha. Galera comentando bastante ali. Tentando adivinhar o verdadeiro nome do TJ. Tomamos uma pancada. Seguiu firme. Ah, velho. Mano, essa bola é minha, mano. Essa bola... Eu que tomei camisa 28. Mano, eu fico revoltado com esse time. Passo raiva mesmo. Ô, timezinho. Vai sobrar mais uma bola. E vamos ter escanteio, né? Está impedido. Boa, moleque. Pegou. E agora? E meteu a braba TJ na cara do goleiro. Soltamos o pé, mas ele defende. A gente fez o que dava para fazer, né, cara? Que era finalizar. A marcação já estava chegando. Mas batemos bem, velho. E o goleiro foi melhor ainda. Segundo tempo, hein, manos? Segunda etapa. Foco na missão TJ. Já tem marcação ali. O moleque carrega. Vem na braba. Tenta o drible. Traz ela para o meio. Toca na moral. TJ acompanhando. O cara já errou lá, velho. Ai, muito difícil. Pegamos. Vai, time. Boa. Isso, TJ. Antigo garoto. Aí não, né, velho. Aí a gente que errou feio. Boa, TJ de novo. Isso, moleque. O time vem para o ataque. 1x0 é placar perigoso. A gente tem que fazer mais. TJ toca de primeira na moral. Deu opção. Estou aqui, ó. Solitário. Pode inverter ela. Pode carregar. Tentou no meio. Eles só buscam as piores jogadas. Aí, TJ. Encosta de novo o garoto. Vamos para o chute. E o juiz não... Ah, bonitinho, velho. O juiz não deu falta. Ah, pelo amor de Deus. A gente já tinha... Já estava com a bola lá na frente. Vamos lá. Vamos, Ituano. É agora, moleque. Mais um lance para o TJ. Ele carrega e espera alguém passar ali. Os caras vieram ele. Corta de novo. Traz ela para o meio. O passe é bom. Moleque já deu a opção. Vai receber. Vai, TJ. Ah, nosso tempo de resposta ainda é muito ruim, né? Três minutos de acréscimo. O Ituano vai tirando mais uma. A gente pode ter o contra-ataque. O cara limpou na moral, hein? Lindo lance. Vamos acompanhar também. Segue o time. TJ passou, irmão. TJ na parada. Vai, TJ. Vai, TJ. Atentou o corte. Vai acabar o jogo. Fim de papo. 1 a 0. Jogada iniciada pelo TJ. Verdade que a gente teve uma grande chance lá. Caraca era com o goleiro. Mas o que vale são os três pontos. E olha o TJ, mano. Cara, cutscene, velho. Olha uma cutscene inédita aí para a série. Ele conversando com o goleiro, capitão do time aí, indo para o vestiário. Maneiro demais, né? Porque a Konami abandonou várias ideias que tem aqui nos pés antigos. Principalmente para a Roma Estralata e a Master League. Cara, voltamos à quarta posição, hein? Caraca, mano. Todo profissional precisa saber enfrentar lesões. Parece grave. Você fará seu tratamento e logo, logo estará de volta aos gramados. Ah, mano. Nossa primeira lesão, velho. Logo agora que a gente estava começando a evoluir, estava sendo titular direto do time. E aí o time vai encarar o Santos, velho. O Santos vence por 1 a 0. Era o líder do campeonato e jogou a gente novamente para a quinta posição. E é isso, mano. A gente está fora de todos os jogos. A gente está fora do restante dessa temporada. Ah, é muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. E anunciado aí o melhor jogador do mundo. Haaland levou. De Bruyne em segundo. E o Vini, malvadeza em terceiro. O time venceu aí o Coritiba na penúltima rodada por 1 a 0. O Ceará perdeu, mano. 2 a 1 para o Havaí. Com isso a gente volta para o G4. E aí a última rodada é agora ou nunca. Lembrando que a gente precisa de um pontinho. Saldo de gols. O Ceará supera se a gente perder e eles vencerem. Cara, mas para essa última rodada a gente está de volta sim, mano. Eu achei que era outra, mas não. Estamos aí no banco de reservas para o último jogo do campeonato. Valendo acesso. E a decisão é jogo fora de casa, né, mano? É no brinco de ouro da princesa. Tomara que o time consiga pelo menos segurar o empate. E o TJ tem a chance de chegar aí no segundo tempo. E terminou o primeiro tempo. A gente está entrando aí na segunda etapa. Bola rolando. E olha só o que os caras fizeram, mano. Traçaram duas linhas ali no meio campo. Está ali na circunferência também do meio. Vamos lá que o empate já basta para a gente conseguir o acesso. Mas obviamente a gente não quer correr esse risco. E vamos tentar e vencer o jogo. Tem lançamento, tem bola. Chegando ali o Nicolas Careca estava querendo o domínio dela. A gente já pega? Não. Não pega. O time erra toda vez essa saída de bola. E olha só. Isso aí, mano, é grave demais. Perdeu uma bola ali e dá um ataque para o adversário, moleque. Se não fosse o nosso goleiro, era 1x0 para o Guarani. Bora, mano. Bora, mano. Isso. Na pegada, TJ. Ah, um deixou para o outro, véi. Só faltava deixar essa bola sair em lateral. Vou te falar. Aí o TJ domina e escapa da falta. Ajeitou, soltou a bomba. Chutou no meio do gol. E não foi bomba. Saiu fraco o chute. Aí tem fiada de bola. O Guarani chega. O Zagueirão fecha a frente ali. Boa, moleque. Já tem o TJ querendo disparar. Não vou pedir bola. Só se ele quiser tocar. Ah, agora tocaram. Vai, TJ. Vai, moleque. Opção, opção, mano. Vamos passar, rapaziada. Cadê as beiradas do campo? O time tem que usar essa parada. TJ foi para cima, fez a finta. Mas o cara fechou ali no corpo. 40 minutos, hein, mano. Vamos voltar para ajudar a defesa. O Guarani tenta. Já perdeu ali. Perdeu nada. Seguiu com o Giovanni Augusto. TJ já meio que um volante à altura desse jogo. Vai. Boa, moleque. É agora. Vamos ter mais um ataque. Segura ela na frente, TJ. Ameaça ali. Traz ela. Toca. É o Ituano chegando. O TJ tinha pedido. Limpou. Falta nele. Não deu. O juiz não deu falta, velho. Mas é gritante, velho. É gritante esse lance. Ele não deu falta e vai tomar o gol. Defendeu o nosso goleiro. Ridícula a arbitragem, velho. Cara, vocês viram? A gente tomou uma pancada. O juiz, mano. Ele queria me infartar nesse jogo. Um empate já bastava. O Ituano está na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, mano, se tomasse esse gol eu ia ficar revoltado demais, cara. Será que essa aí foi a última partida do TJ com a camisa do Ituano? Bora ver o que vai rolar aí na próxima temporada. Olha o moleque aí. Parece que é uma despedida, hein, rapaziada? Parece ser uma despedida. Está dando tchau aí para a torcida. E é isso, cara. É o empate que nos salvou. O Ceará venceu o seu jogo. Se a gente tivesse tomado aquele gol no final, a gente não teria o acesso. Subiu o Santos, Esporte, Ponte e o Ituano. Só olhando os times que caíram para a Série C, o Brusque, Paysandu, a Chape e o Botafogo de Ribeirão Preto. Já na Série A, o Flamengo foi campeão. Um pontinho à frente do Inter. Tem ali o Fluminense e Palmeiras também no G4. E caíram para a Série C, o Série B, aliás, o Fortaleza, o Atlético Goianiense, o Vitória e o Criciúma. Títulos individuais aí da Série B. O Artilheiro foi o melhor jogador, né? Foi o Alfredo Morelos e também o Artilheiro. E o João Igor do Esporte Recife, o líder de assistência. Seleção da temporada, obviamente, a gente não está muito em função também do overall, que é muito baixo. E olha só o nosso histórico, mano. Foram 25 partidas, uma nota média de 6.2, 4 gols marcados e uma assistência. Jogamos 1.832 minutos. E o nosso total de pontos de foco aumentou. Já temos 14 mil, hein, véi? Já juntamos uma boa grana também. Atualização do ranking de clubes mundial. O Milan é o melhor time do mundo. O City é o segundo, o Real está lá em quarto. O melhor brasileiro é o Flamengo. Décimo segundo. E olha só, mano. O Brasileirão Série B aqui também dá uma vaga para a Libertadores. Era o sistema antigo que tinha no pés, né? Aí um time da Série A vai para o playoff, né? Para a pré-Libertadores e um da B. E direto vão três do Brasileirão Série A e dois do B. Ou seja, o primeiro e o segundo colocado. Classificação de seleções também atualizada. O Brasil é a terceira melhor do mundo. A Inglaterra está em primeiro. A Argentina é a sétima. E agora temos mais dois pontinhos a mais na evolução de treinamento. Começamos com 11 no início. Depois fomos ganhando. Agora temos 17. E eu vou focar aqui, velho. Não sei em velocidade ou chute. Eu acho que eu vou meter um pouco em chute, né? Moleque é bom. Moleque tem que ser um grande passador. Mas a gente já está acertando os passes. Eu vou focar mais em chute nessa temporada. Para a gente poder finalizar. Cara, eu vou fazer o seguinte em dribles, né? Que camisa 10 tem que ser habilidoso. Vou tirar em chute também. Ele já está batendo bem também. Vamos meter 7 ali para evoluir rápido. Rapaziada, pelo que eu estou vendo. A gente começa aqui na Série B. Mas não consegue o acesso. Ou a gente não conseguiu, né? Aí o time está ali até para jogar Libertadores. Porque eram as questões ali que tinham, né? Da Konami. E os caras conseguiram criar essa Série B. Mas só para ficar com os times da Série B mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pular essa próxima temporada para ele evoluir mais um pouquinho. E a gente tentar ir para outro time. Um time que esteja realmente na Série A. E chegamos aí ao fim dessa outra temporada. Ele subiu mais 3 pontos. Já está com 6x6. A série vai ficar mais divertida agora. E agora sim, mano. Chegando para assinar contrato com o Vitória. Dá uma ligada ali que é primeira divisão. O bicho vai pegar. Vamos seguir no foco ainda para tentar um time bem forte da primeira divisão no futuro. Para a gente tentar ganhar Libertadores, Mundial de Clubes. E depois ir para o futebol europeu. Olha que maneiro. A gente está ali com a camisa 10. Não tenho certeza se vai ser essa. Pelo menos na apresentação é a que a gente ganhou. E é isso mesmo, manos. Estamos aí com 66 de Overry com a camisa 10. Nossos treinamentos temos mais um ponto. Eu já coloquei vários aqui. Deixei o máximo em dribles. Agora eu vou colocar em chute também para ele chutar um pouquinho melhor. Passe ele já era bom. A gente vai seguir treinando. Velocidade, cara. Eu posso fazer uma divisão aqui, né? Para a gente ficar mais rápido. Vou colocar alguns pontos também em velocidade. Já chegamos agora a 50 mil na nossa conta. A gente tem que tentar um aumento salarial. Porque desde o início só ganhamos esse valor, né? De 4 e pouco ali por mês. Mas está maneiro. O moleque vai evoluir rapidamente. Já subiu mais um pontinho em trabalho de equipe. Vamos seguir firme e forte. Próximo episódio a gente estreia aí com vitória. É o nosso novo time. E já tem jogo da Copa do Brasil. Agora a Copa do Brasil certinha. Toda desenhada. Jogos de ida e volta contra o Bragantino. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Deixa muito like se vocês acham que a gente vai jogar bem aqui no Vitória. E se ainda vamos conseguir vaga em um outro grande time com um elenco muito mais forte. Antes de ir para o futebol europeu. Esse aí é o patch da equipe BMPES. É o mais atualizado. O mais bem feito para PES 2013. Tem um link do WhatsApp na descrição.